Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem, já fomos cedo no mercado, como vocês podem perceber, e agora vou compartilhar com vocês o que eu trouxe do mercado por 350 reais. Hoje eu só fui no mercado, não fui no sacolão, né? Tinha, tava tudo fresquinho no mercado, o preço tava bom, eu peguei tudo lá mesmo, porque os meninos junto comigo é sempre mais trabalhoso, digamos assim, cuidar deles, né? E pegar as coisas. Eu gosto no sacolão quando eu tô com o Léo, que daí ele cuida mais do André, e ele não corre o risco de ele derrubar as frutas das gôndolas, porque às vezes ele pega aquela que tá embaixo, assim, e desando daquela montanha, né? É o meu medo. Aí no sacolão eu evito de ir, quando estão os dois juntos, porque quando os dois estão juntos, se sabe como é que é, quando tem dois filhos da idade parecida e estão juntos. Então eu vou tirar as coisas da sacola aqui, porque eu já preciso guardar as que vão pra geladeira, e vamos ver o que eu comprei, né? Uma balinha pros meus filhos, eles sempre compram uma coisinha, e foi só que eles pegaram. Aqui a notinha. Dois pacotes de aveia, de 400 gramas cada um, porque eu quero fazer uns biscoitinhos pra eles comerem essa semana, que a gente raramente compra pronto, então eu vou fazer um biscoito, e aí compartilho com vocês. Um fermento de bolo, que o meu tava acabando. Um ketchup, isso aqui dura um monte aqui em casa. Uma maionese, quando eu faço um misto quente, eles gostam de comer com misto quente. Ou então, quando eu faço alguma batata, eles também gostam de comer com molhinho, né? E essas coisas eu ainda libero. Não é sempre, então tudo bem, não tem problema. Aí peguei três leites Tirol, porque, ó, já vou usar esse aqui, porque apertou demais e começou a vazar. Dois é pra eu fazer iogurte, que eu gosto desse aqui, que ele é um pouco mais, tem um pouco mais de gordura. E um é pra eu fazer queijinho, e eu já vou fazer, até eu já tinha pensado nisso, peguei uma nata a mais pra fazer. E vou ter que fazer, porque abriu a caixa. Eu pressionei demais e ela abriu. Um melado, também não pode faltar aqui em casa. Um óleo de girassol. Granola. É 850 gramas de granola. Também não pode faltar aqui em casa. Aí eu peguei um café normal. Tem um café gourmet ali, mas eu peguei o mais simplesinho. Dois trigos integrais. E um de 5 kg de trigo branco. Isso aqui tá 21,50. Achei caro. Mas, pela quantidade de pão que eu faço, então compensa. Comprei couve, dois maços de couve. Uvas, né? Que também é algo que não falta aqui em casa. Já vou lavar pra dar pra eles, que eles estão esperando. Tomates. Esse aqui é o italiano, que é o salada, né? Que a gente mais gosta. Comprei um queijo colonial. Uma nata. Aí um mussarela. Da marca que eu gosto, não adianta. Duas bananas orgânicas. Eu pago 5 reais cada pacotinho dessa banana. Não acho caro, porque é orgânica, né? Então compensa. E o preço da outra normal também tá 5 reais o quilo. Ovos, né? Nessa casa não pode faltar ovos. Açúcar. Já peguei dois, mas esse aqui dura bastante aqui em casa. Tava com preço bom, então já peguei dois. Massa também. Sabe que quando eu compro massa assim, é uma massa italiana. Porque é um pouco melhor. Então esse aqui tava na promoção, também peguei duas. Ameixas. Laranjas. Maçã. Pepino, que eu vou fazer pepino sunomono de novo. Pra compartilhar com vocês. Tem meninas novas chegando e me pedindo como é que eu faço. E batata rosa. A batata rosa tava o mesmo preço da batata comum. Cinco e alguma coisa. Aí eu peguei da rosa, porque é algo que... É a que mais a gente come aqui em casa. Então foram essas coisas que eu trouxe. Com 350 reais. É caro? É. Mas não tem outro jeito, né? A gente precisa comer. Agora eu vou limpar tudo pra guardar. E as que eu lavo, já vou levar lá pra pia pra higienizar tudo. Vou pegar meu alquinho aqui. Um paninho. Vou limpar aqui, lavar as mãos pra dar a comida... Uma coisinha, uma fruta, uma coisa pros meninos que eles já querem. Vocês vão comer fruta, vocês vão comer granola. Porque tinha acabado a granola, daí eles... Estão sentindo falta. Gosto de tirar das bolsas aqui fora, que daí assim eu já limpo tudo. E já levo pra dentro tudo limpinho e já guardo. Então esses aqui eu vou guardar porque eu tenho o iogurte que eu fiz no final de semana. Acho que foi em sábado que eu fermentei. E domingo é de sorelha. E tá pronto já. E esse aqui tá aberto. Porque eu pressionei muito na sacola. Então já vou usar. Cuida que um leite que tá em pé, lá, traz em pé porque a mãe apertou a caixinha e abriu. Aí eu já vou usar, tá bom? Ah, esse queijo aqui eu pago R$17,00 por 400 gramas. E aí eu comprei esse colonial, queijo fresco colonial. Aqui tem 700 gramas por R$31,40. É um queijo que nós gostamos mais, que o Léo também gosta mais. E vale mais comprar uma peça assim no mercado, sai mais barato, do que comprar fracionado no sacolão. O sacolão sai bem mais caro e não deixa de ser queijos embalados assim, que eles tiram da embalagem e fracionam pra nos vender. Porque existem normas de higiene, né? Então, normalmente é o mesmo queijo, só que por causa da embalagem é cobrado mais caro. Mãe, pega rápido. O que é que trouxe tudo, meu irmão? Mas é só uma balinha. Quanto balinha pra comer? Mas é só uma balinha, daí depois vão comer um... Coloca aqui. Vão comer uma comida decente. Aproveito e já guardo tudo, assim já não tem bagunça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu aproveitei agora de manhã no mercado Porque o Léo me mandou mensagem Avisando que a previsão é de tempestade de tarde Já melhora cedo Porque no mercado com chuva ninguém merece Agora de manhã o parque está molhado E a marca de granola que eu sempre compro aqui em casa É essa jasmin Ou então da magrinha São os que a gente mais gosta E as castanhas são bem pedaçudas É bem gostosa E ainda dá para acrescentar mais coisas aqui dentro Mas assim já está perfeito Você quer alguma granola, filho? Quer? O André também quer granola? André Quer granola? Sim Tá Eu também vou comer um pouquinho Eu também vou comer um pouquinho O papai? Mas o papai está trabalhando, amor Acabou o iogurte? Acabou o iogurte? Sim Comprar suco Suco? Comprar suco? Sim Não? Você sabe que a mamãe faz suco em casa? E para que vamos comprar? Mãe Tem suco até aí Vamos pegar o iogurte aqui? É o iogurte mais salto É o iogurte mais salto É o suco Depois a mãe faz mais suco para o almoço, pode ser? Pode ser Não, filho Agora que é dez e vinte André que é mel André que é mel? Sim Pietro que é mel também? Sim Ah, mãe Vai lá na mesa, Té E dois litros de leite rende esse pote de um quilo de iogurte Então compensa bastante Eles querem com mel Daí eu coloco um pouquinho de mel No iogurte deles Só no deles Eu vou comer sem mel E a consistência é que eu já falei para vocês Vocês escolhem Se querem mais cremoso Se querem mais líquido Mais cremoso assim Deixa dissorar mais Menos cremoso Dissora menos Esse aqui podia ter dissorado um pouquinho menos Mas também está bom assim Aqui eu coloquei um litro de leite para esquentar E vou colocar o suco de um limão Eu vou deixar esse leite ferver para talhar É assim que faz a ricota Dá para fazer com vinagre também Mas eu gosto de fazer com limão O suco de um limão é suficiente para um litro de leite Normalmente eu coloco o sal depois Na hora de preparar o queijinho Mas hoje eu já vou fazer diferente E depois eu provo Aí pego uma colher Para mexer Daqui a pouco isso aqui vai talhar tudo O leite não ferveu ainda, né? É por isso Está líquido ainda Lembrando que sempre tem que ser leite integral Não pode ser leite desnatado Nem semi-desnatado Se o integral já tem 3% só de gordura Os outros não tem nada Então não vai ficar um bom resultado E também não vai dar uma quantia Razoável, né? Porque aqui com um litro de leite dá pouquinho Aí eu deixo o leite talhar Bom, vocês vão acompanhar o processo aí É assim que eu faço o queijinho E também é desse jeito que faz a ricota A diferença é na hora de modelar Que aí você decide fazer ricota Ou queijinho Que é o caso que eu vou fazer Eu usei leite de caixinha Porque eu não tenho acesso a leite direto da fazenda, né? Então leite de caixinha É opção Tem os leites de saquinho no mercado Só os pasteurizados, né? Mas eu já levei azar em comprar aqui os leites azedos Então nem arrisco mais Ó, depois que ele ferve Ele talha, ó Se você ver que o leite começa a ferver E ele não faz esse processo Pode colocar suco de mais meio limão Um limão você vai testando Às vezes o limão é pequeno Ou tem menos suco, né? Aí você vai colocando mais Até chegar nesse ponto aqui Que ele talha, que ele separe E deixa ferver Deixa ferver, ó Vai ficar amarelo Essa parte amarela é o soro E o que você vai usar É essa parte aqui Que talhou, né? Por isso que, ó Se fosse um leite mais gordo Deveria ter mais queijinho Mais massa, né? Pra modelar No caso da ricota Quanto mais gordura o leite tiver Melhor é Como esses mercados São pouca gordura Então não dá Em grande quantidade Pra você fazer uma boa ricota Se for usar leite do mercado Vai ter que usar uns 4 litros No mínimo E agora eu vou peneirar isso aqui Só tomar cuidado Pra não se queimar Porque a panela tá quente, né? O soro eu não vou usar pra nada Então eu descarto Pra fazer a ricota Você coloca essa massa aqui Num tecido fininho Que agora é que nem, ó Eu tô espremendo o soro Nessa hora você começa a modelar Porque tem que modelar ela ainda quente Porque senão ela não vai fazer a junção Então aí você vai apertando E modelando No meu caso Eu não vou fazer nenhum Nenhum queijo, né? Nenhum tipo de ricota Então eu vou dissorar assim mesmo Já vou laver Quando você coloca no pano Você aperta e modela E daí deixa por algumas horas Pressionada com o peso em cima Digamos, ah, vou colocar dentro de um potinho Só que o potinho tem que ser furadinho, né? E aí você coloca peso em cima Pra ficar achatadinho Que nem aquelas que a gente compra no mercado Ela precisa de peso pra modelar Pronto, já tirei todo o soro da ricota E agora eu vou colocar aqui no bowl E vou deixar esfriar Porque eu não posso colocar nata aqui Enquanto ela estiver quente Porque senão vai talhar toda a nata Nossa ricotinha aqui já esfriou Então já posso misturar a nata aqui Aí um pote de nata que eu abri hoje Eu coloco ele inteiro Tem um pouquinho de soro que eu vou tirar Ela solta um pouquinho de soro E daí eu tiro Aí eu misturo tudo junto aqui Eu comia muito disso aqui Na minha adolescência Quando eu trabalhava ali com uma Com uma senhora que era italiana Ela fazia sempre Isso aqui eu amava E aí ela sabia que eu gostava Então toda semana ela fazia fresquinho Pra nós comer É super simples Aqui você mistura Como eu coloquei sal no leite lá Quando estava aquecendo Eu não preciso mais colocar sal aqui Já está pronto pra comer Isso aqui a gente passa no pão pra comer É maravilhoso Se quiser dá pra temperar Dá pra pôr pimenta Ervas finas Orégano O que quiser Está pronto o nosso queijinho A gente conhece aqui por queijinho Aí pra guardar Naquele pote que estava nata não vai caber Então eu procuro guardar num recipiente de vidro Na geladeira Na geladeira é claro E dura aí Uma semana Dez dias Mas quando eu faço aqui em casa A gente come rápido Porque isso aqui é muito gostoso E tanto eu quanto o Léo amamos E pronto pra vender No mercado Um queijo quark Se perceberam que no mercado tem pra vender Já pronto assim Só que ele é bem mais caro do que a nata E vem menos E assim dá pra fazer em casa Custa o que? Dez reais pra fazer uma quantidade dessa E no mercado é duas metades Acho que a média é de oito reais Cada duzentas gramas Alguma coisa assim Não tenho certeza Aí eu tampo Tiro o ar dentro do potinho E aí sempre quem quiser comer É só pegar na geladeira Já vou aproveitar e já vou fazer sunomono também Então pro sunomono você vai precisar de pepino japonês Eu vou usar três E como eu vou fatiar aqui no processador Então procuro comprar sempre os mais finos Se você for fatiar a mão Tem que ser bem fininho Quanto mais fino melhor Aqui ele já vai fatiar da espessura que eu preciso Então eu só coloco aqui e fatio Pronto É super rápido Esse negócio aqui é muito prático Vou pegar esse pepino fatiado Vou colocar num escorredor de massa De arroz O que você tiver Eu vou usar um de salada mesmo Coloco ele aqui Vou colocar uma colher de sopa Rasa De sal Pra três pepinos médios Aí eu vou colocar aqui Vou misturar bem E vou deixar esse pepino Desidratar Por uns 15 minutos Pepino ali desidratando Já vamos preparar a parte líquida Que vai fazer a conserva depois Coloquei uma panela aqui no fogão Peguei uma garrafa de vinagre de álcool mesmo O bom é vinagre de arroz Mas eu não tenho Então uso de álcool mesmo E vou usar o que eu tenho hoje Que eu não lembrava se eu tinha mais uma garrafa em casa E não comprei E no fim não tenho Vamos ver quantos ml eu vou ter aqui de vinagre Deu 200 ml Eu acho que vai dar Aí eu pego esse vinagre E coloco aqui na panela E ligo o fogo E vou colocar uma colher bem cheia de açúcar aqui nesse vinagre Eu vou deixar esse vinagre aqui com açúcar aquecer Só pra derreter esse açúcar Assim que derreter eu desligo Pronto Já derreteu Eu vou desligar Vou deixar ele descansando pra esfriar Enquanto o pepino desidrata ali Pra daí eu colocar no vidro O pepino já desidratou Aí tem que lavar pra tirar o excesso de sal Lava bem E aqui nesse processo ele já fica um pouco mais macio O pepino japonês ele é mais firme Aí dá uma boa sacudida na água E já coloca ele dentro do vidro Tem que ser vidro Eu sempre uso vidro pra fazer tudo aqui em casa O plástico Eu não gosto do plástico Porque não é qualquer plástico que a gente pode fazer esses processos Porque querendo ou não O plástico sempre solta um gosto No alimento E plástico é plástico Nós sabemos que ele não faz bem pra nossa saúde Então por isso eu sempre escolho o vidro pra fazer essas coisas Coloquei ali Aí eu pego o meu vinagre com açúcar Já dissolvido E preencho O meu vidro O ideal é que ele fique O pepino fique totalmente submerso Mas como eu tinha pouco vinagre Então vai dar certo assim mesmo Porque ele vai dar uma murchada Aí eu vou fechar E vou dar uma sacudida aqui Pra esse vinagre pegar em todo o pepino Então quando você for fazer Procure deixar o pepino totalmente submerso Mas se você não tiver todo o vinagre Que nem é o meu caso Vai dar certo também Ó, o pepino já deu uma boa sentada E assim ele tá pronto Vai pra geladeira Depois de 12 horas você já pode comer Porque daí ele já pegou a acidez, né Do vinagre Isso aqui é muito gostoso Fácil de fazer E dura bastante Dura até um mês na geladeira Assim bem fechadinho E olha quem tá aprendendo A andar de patinete dentro de casa Ai meu Deus Eu não tenho Eu não tenho mais bebê nessa casa Não tenho mais bebê nessa casa Porque o meu bebê não andava de patinete sozinho Eu não tenho mais bebê nessa casa 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 Eu não tenho mais bebê nessa casa